O fim do período das chuvas foi o momento do retorno às casas para muitos que resistiram e não entregaram suas moradias por R$ 2.000,00, indenização proposta pelo governo do Estado e a promessa de continuidade, enquanto o novo imóvel não é entregue pelo governo. Quem aceitou, teve sua casa destruída no dia seguinte. A paisagem de destruição vai ocupando o cenário do bairro, o que gera uma forte pressão nos que resistem em deixar sua conquista, sua propriedade. Paguei R$ 20.000,00 na minha casa. Então, né, por R$ 2.000,00 que eu vou deixar minha casa. Porque eu tenho meus filhos e a minha cunhada mora comigo, tem, né, meus sobrinhos. Vinhamos pra cá, não tinha casa nenhuma, não tinha nada. Eu vim pra cá, eu trouxe tudo, eu vinha lá do Parque Polistano pra cá, já com as minhas coisas, meus filhos, no carrinho de mão, com cimento. Eu trouxe tudo na cabeça mesmo. Aqui nem carro entrava. Não entrava nada. Bom, aí eu fui pedreiro, eu fui a servente daqui. O pedreiro foi o meu marido. Fui a servente, porque ninguém tinha dinheiro pra pagar. Vieram oferecer R$ 2.000,00 pra nós, pra derrubar as casas. Agora pega. Aí nós dizem, ninguém vai querer dinheiro, né. Daqui eu não saio. Ah, não. Tem que fazer nós sair daqui. Só se passar por cima. Ver o que é que eles vão fazer, porque na verdade a gente não ia pro aluguel. R$ 2.000,00, a gente entregava a nossa casa, ficava um pouco difícil pra... Depois a gente não sabe se vai assumir, se não vai. Tá entendendo? Dependendo das nossas condições, porque segundo o que saiu no jornal, que a gente leu, que de seis meses eles renovavam isso com o contrário de lugar, mas ninguém tem uma certeza. E a maioria pegou o dinheiro e já estão querendo voltar de novo, só que agora não podem voltar mais, né. Mas eles querem voltar. É, querem voltar, né, a maioria, né. Só que não podem, né. A atitude do Estado e do município agrava a situação, pois a população não se sente segura e não encontra espaços de diálogo. Autoritário, o poder público, que é eleito pelo povo e pago com o dinheiro do povo, não dá alternativa aos moradores. A não ser abandonar a casa, deixar para trás tudo o que investiram, a vivência em comunidade, a história. No dia 26, aí vem o pessoal da defesa civil e fica tudo na perua com as panchetas na mão, mas não resolve nada. Para nós moradores que pagam imposto, não teve apoio de nada. Não pisaram o pé aqui, não vieram ver nada. Nada, nada, nada. E aqui não tem sossego, não tem esgoto, não tem nada. Ninguém arruma nada, ninguém faz nada. Ninguém arruma nada. Perfeito, nem passa, não vem nem aqui. Não vem ninguém aqui ver isso aqui, nada. Isso aí, então aqui ninguém quer que ninguém passe por cima. Nós queremos que faça um melhoramento para a gente, né. Porque se colocar uma rede de esgoto, fica maravilhoso para todo mundo. E não tem ninguém aqui para fazer isso, não. Não aparece perfeito, não aparece nada. Porque a prefeitura até hoje, nessa última enchente que nós passamos isso, eles nunca compareceram aqui para dar uma assistência para ninguém. Não aparece um assistente social da prefeitura, só aparece para fazer, como fala, o cadastro do vale-aluguel, que é para dar os dois mil reais para a família sair. A revolta dos moradores do Jardim Pantanal e toda a região da chamada Baixada, área que margeia o rio Tietê até o Jardim Romano, tem explicações no descaso e desrespeito com o que estão sendo tratados. Eu moro num lugar carente, eu quero ver minha população bem. E a minha maior vontade é que os governadores olhassem por isso, né. Como eu olho para a população, eles olhassem, porque eles não olham. É muito discriminado, né. Desde quando a chuva e a enchente castigaram a região, no dia 8 de dezembro de 2009, eles passaram por situações terríveis de doença, morte, dor, destruição. E o pior, acreditam que o Estado dificultou a vida deles, para forçar uma saída imediata do bairro. Porque aqui a gente sabe que não foi só água da chuva, foi água das compostas que eles abriram. No entanto, eles abriram de lá, mas eles prenderam lá na frente e a gente ficou ilhados aqui. Então, foi essa grande situação que a gente viveu. Eles fecharam lá as comportas, né, e a água foi subindo. Foi enchente de chuva, foi propósito. Sem contar que o rio também, né, está muito sujo, muita coisa lá dentro, impede da água correr, né. Ah, tinha que ser diferente, né, porque ele tinha que limpar esse rio, né, que tem muito lixo. Moradores do bairro há 15, 20 anos, eles lembram de um único ano em que a enchente foi intensa. E mesmo assim, menor do que a vivida em 2010. Ah, o que eu passei, essa foi a pior. Foi a pior. É, ela teve enchente, mas não da gente ter que sair de casa, né. Só agora. É, mas... É. Dessa vez teve que sair. Teve. Teve aqui, minha filha ficou morando na minha casa, mais de um mês. Aí, enchente, minha filha. Isso aqui veio água aqui, ó. Água que brilha lá. Ele montou, isso aqui, eu não bebi água. Isso aqui, eu dormi aqui, ó. Você está vendo essa aqui, bonitinho, aqui na frente? Não foi a prefeitura que fez, foi nós. Foi nós que fizemos. Meu marido juntou uns seis moradores com ele da Sete. Aí eles se uniram e paga para cortar, comprou as árvores, aí plantou. O líder comunitário Sérgio Faustino destaca, assim como Dona Ivone de Carvalho, que é comum os moradores se mobilizarem para transformar o bairro em um lugar melhor. É linda, maravilhosa. Tem um campo lá no fundo, aqui tem mais de 20 times. Aqui tem vários adolescentes, crianças, idosos, que jogam a bola naquele campo lá. Eles passaram o trator, eles colocaram terra, eles colocam a trave, eles fazem a comunidade, entendeu? Porque o governo não vem até aqui. Incentivar o povo, ó, essa área aqui tem que ser parque, essa área é meio ambiente, tem que ter florestamento, não pode morar. Tem que ter trabalho constante aqui, de conciliação sobre a área. Ele explica que a proposta do Estado de criar um parque nas margens do Tietê deve ser encaminhada de outra forma. Todas essas casas aqui tem progresso de sair para a entrada desse parque. O problema maior é que as famílias estão tendo resistência de sair. Veio a chuva, todas essas casas aqui foram alagadas, mais de um metro, mais de um metro. Mas qual que é a proposta que o governo tem? É só esses dois mil reais. E aqui tem família, tem idoso, tem pessoas que comprou a casa. O parque é interessante vir, parece o Cerral Rio que está aí, ó. E esse rio sobe, essa calamidade, essa sujeira, esse fedor. Por que não teve uma programação antes de mobilização com a prefeitura, com o Estado, com o governo, com a saúde? Falando a importância deles sair e arrumar o local para eles, colocar eles. Casas do CDHU, terrenos, e dar condições. Se tivesse um trabalho aqui dignamente, uma área de lazer, um campo, uma esportividade, que fizesse um trabalho na área, essa área não teria sido invadida. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto